Estamos em festa! É o nosso mês, o mês das mães. E aqui na Móveis Rocha, a super promoção continua. É o mês dos estofados e poltronas. É 20% de desconto à vista. Ou você ainda ganha um desconto para parcelar em 12 vezes. Venha conferir várias marcas, as melhores do mercado, modelos, texturas, cores e tecidos, a pronta entrega. Venha conferir em uma das nossas 5 lojas. Móveis Rocha está esperando por você e continuamos nesse lindo mês das mães.